Carmen Miranda é símbolo da cultura brasileira de reconhecimento internacional. Espaço para a nossa coordenadora de jornalismo, Giovanna Leonardi. Tá aí, eu fiz de tudo pra você gostar de mim. Você tem, você tem que me dar seu coração. Gilberto Carvalho, compositor. A mais brasileira das cantoras, tipo exportação, nasceu em 9 de fevereiro de 1909 em Portugal. Carmen Miranda, a pequena notável, nasceu na terrinha, viveu no Brasil e morreu em 5 de agosto de 1955 em Beverly Hills, nos Estados Unidos. A carreira artística de Carmen Miranda foi de sucesso no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Um símbolo internacional do Brasil. Com visual exótico, figurinos com frutas e cores, criou uma marca. A gravação de Tá aí, Pra Você Gostar de Mim, escrita por Gilberto Carvalho, levou Carmen Miranda ao estrelato no Brasil, o grande nome do samba na década de 30. A estreia no cinema norte-americano foi com Serenata Tropical. Cantou para o presidente Franklin Roosevelt, na Casa Branca. Foram 279 gravações no Brasil e 34 nos Estados Unidos. Maria do Carmo Miranda da Cunha, a incomparável Carmen Miranda, está há 115 anos na história da MPB. Giovana Leonardo para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. É isto. Tchau, tchau.